E galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra aproveitar que o CSGO está offline pra mostrar pra vocês uma CFG de treino que eu utilizo já há um tempo aqui no canal, entendeu? Que eu utilizo pra treinar smoke, que eu utilizo pra me treinar dentro do CS Se você quiser tirar este zoom, se você quiser fazer alguma coisa dentro do CSGO, essa CFG vai te ajudar totalmente, beleza? Então galera, mano, deu muito trabalho mesmo, então eu peço vocês que deixam o gostei Se inscrevam no canal, se caso você não tenha inscrito Mano, tira uma print da tela que você deixou o gostei aí E manda pra mim lá no Instagram, juntamente com o seu trade link Porque talvez você possa estar recebendo uma skinzinha totalmente de graça aí pra você também Bom rapaziada, vamos lá então, basicamente vou mostrar pra vocês, vamos no mapa com bots Ah, já voltou, já voltou, já voltou, fica até melhor pra mostrar pra vocês Mas basicamente vamos com bots lá, entendeu? No mapa da Mirage mesmo, vamos dar mapa na Mirage mesmo, vou mostrar pra vocês Essa CFG por completo, o que ela tem, o que ela não tem Eu espero mesmo que dê pra mostrar tudo E também no final desse vídeo eu vou ensinar pra vocês como que coloca elas Como é que funciona, quais os comandos que tem, o que não tem, entendeu? Então vamos lá então rapaziada Ó, tá, entrei dentro do CSGO aqui Vamos entrar de TR ou CT, vamos entrar de TR Minha faquinha tá aqui, God, God Vamos fazer o seguinte, eu vou quicar esses bots, né, bot underline Que que... no caso eu não preciso porque no caso a CFG já ia fazer isso pra mim Mas vamos lá então rapaziada Basicamente o que que você precisa numa CFG hoje Você, em vez de você ficar colocando comando tipo clear, tipo mprestart Você precisa dessa CFG justamente por isso aqui, quer ver? Ó, vou dar exec nele, ó, exec treino Aí vou dar exec treino, ela recarregou E mano, olha o tanto de comando Deixa eu ver se tá no console, não tá no console Mas olha o tanto de comando que ela setou aqui pra nós Basicamente rapaziada, o cheat está ativo, né? Mp autobalance pra tipo ficar tranquilo Todo mundo poder, digamos que Entrar pro... pra qualquer lado do TR, CT, né? Do jeito que você quiser Mp bui i'm ready Que é basicamente pra você comprar em qualquer lado do mapa Se você quiser, entendeu? Mp c4 time é o tempo da c4 Freeze time basicamente é o tempo quando tipo Reineceu o round, aí tem pouco freeze time, entendeu? Aí você já vai direto pro jogo que você quiser Mp limit teams, pra tirar o limite de time, entendeu? Se você quiser ir pro CT, se você quiser ir pro TR, já consegue ir Mp max round, mano, tem várias coisinhas dentro dessa CFG Mas uma coisa que eu achei bem interessante Não foi nada mais nada menos que as granadas, entendeu? Tipo aqui ó, tá, as granadas tá ilimitadas Você pode fazer o quanto de granada que você quiser Sem preocupar em comprar mais, entendeu? E também, fora as outras coisas, galera Tipo trajetória, ó Tacou aqui de amostra a trajetória da granada, entendeu? Você, mano, é uma CFG literalmente completassa Pra você fazer seu treino, entendeu? Pra você desenvolver dentro do CSGO No caso eu fiz aqui da smoke da passagem aí, né? Pra gente treinar E mano, é bem simples, entendeu rapaziada? Vou explicar pra vocês daqui a pouco como é que funciona Tem vários comandos mesmo Mas os comandos mais importantes, véi Que nem, ela tem um comando aqui Que ela automaticamente te dá AK, certo? AK-47 E juntamente com ela, uma DOL Uma DZ, entendeu? Então ela já tem um comando, né? Entre aspas Que dá AK-47 E a DIGO Então tipo assim, fica duas coisas Essa CFG serve pra duas coisas Serve pra você tirar a X1 Serve pra você treinar Serve pra você fazer um monte de coisa Então essa CFG é uma CFG, digamos que, completassa, entendeu? E vale super a pena Mano, eu acho que eu não vou ficar enrolando muito com vocês O que que a gente vai fazer? Eu vou lá pra minha área de trabalho E vou ensinar pra vocês como que instala essa CFG Pode ser assim? Bom galera, estou aqui agora na minha área de trabalho Linda, maravilhosa Pra mostrar pra vocês aqui Como que você vai colocar Essa CFG dentro da pasta, beleza? Primeiramente, galera Você vem na sua Steam, certo? Vem em biblioteca Vai procurar o Counter Strike Global Offensive E vai colocar em propriedades, entendeu? E aí galera, aqui o que que você vai fazer? Vai vir em arquivos locais Procurar, entendeu? Vai vir em CSGO CFG E aí galera, como você vai ter baixado ela E ela vai estar na descrição Como que ela vai estar na área de trabalho? Você puxa da área de trabalho Pra dentro aqui da pasta CFG E aí depois você só vai dar exec lá dentro do game, beleza? Vou mostrar pra vocês algumas coisas que ela tem aqui Pra você utilizar, né mano? Que é basicamente assim, é o seguinte Deixa eu ver Ela tem o cheat zoom, né? O comando auto kick Pra não quicar Auto balance Boi time O tempo de compra Pra você comprar em qualquer lugar Freeze time vocês já conhecem Drop knife também, né? Pra trocar a faquinha Mano, tem muitos comandos, rapaziada Não tem como a gente ficar lendo cada comando aqui não Mas basicamente Eu acredito que essa CFG vai te ajudar bastante E se te ajudar, mano Deixa o likezão Se inscreva no canal que é muito importante Eu vou ficando por aqui Esse vídeo foi mais um vídeo extra Pra mostrar pra vocês Aí uma CFGzinha Pra você estar treinando dentro do CSGO Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe com o seu amigo Que é muito importante E bora bater aí A meta dos 100 mil inscritos Que a gente vai estar bem próximo já Beleza? Tchau